O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bola roubada sem falta Luiz Felipe Bola de pé em pé para tentar envolver o adversário Pode ver o cruzamento dali Não vale, não vale, não vale Impedimento marcado, mas por muito pouco Interceptado Era bom o lance A bola saiu pela lateral Esportim toca a bola de pé em pé com paciência A recuperação de bola é do Esportim O Esportim vai para cima Por cima, pode levar perigo Quaresma Recupera sem falta Luiz Felipe Esse é o tal do futebol reativo Aceitando as espetadas Tomando pressão Para sair do contra-ataque Quem sabe Bola enfiada com açúcar e afeto Defende o goleiro Subiu a bandeira Não consegui ver no primeiro momento Impedimento apertadinho Dá a bola de volta Bruno Tabata Chance para o cruzamento Para na zaga Bruno Tabata Sensacional Ele levanta a voo Que defesa Vai bem e faz a defesa Que pressão É outro escanteio O Esportim dá saída Bola rolando Segundo O Esportim dá saída 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Posição boa pra cruzar Abre o jogo pelo lado Eles giram a bola de pé em pé Lá no campo de ataque Luiz Felipe É gol Gol Sai o zero do placar Caiu Gol de quem já tava martelando há algum tempo Amigo Tava sim, Vilani Eles estavam procurando esse gol e dominando Completamente a partida Gira a bola pelo lado Tira a bola, desarma Foi pela linha de fundo Esse canteio Vai ter mudança no time Ele teve uma boa participação Cabeceia, sombra Travessão, quase vem um gol Caiu Ela acabou subindo um pouquinho, Vilani Ele pegou muito embaixo da bola Zufedal Chega a marcação alta no setor defensivo O árbitro viu e deu Falta Enfia a bola Enfia a bola pra correr Vai conduzindo a bola Agora, pra deixar tudo igual Gol Ele empata o jogo Gol importantíssimo Pra mostrar que eles estão no jogo E pra mostrar que eles querem ser a zebra hoje Um, dois, não tá mais comigo Mas um passe certo pra ele Recupera a bola Deu a bola de presente Marcação forte lá no alto Pra sufocar Recebeu a bola enfiada E ele bateu Gol Que pressão Que raça, Caio Que entrega dessa equipe, Vilani Pressão forte pra não deixar sair jogando E retomar a bola ainda no campo ofensivo Que final de jogo Conseguiram o gol no final, Caio Vai ficar ruim pro adversário, Vilani Não sei se dá tempo de esboçar uma reação Tem espaço, é pra cruzar A bola saiu, é esse canteio Olha só, de novo a EA Sports mostra pra você O gol que vai dando a vitória parcial Tá com a cabeça onde, garotão? Ela passa longe e vai embora É só tiro de meta Isolou Até chegou bem na bola Mas não conseguiu direcionar o cabeceio É, D Ninguém dá nada de graça E vem ataque, atenção Boa bola pra correr Pro gol, bateu Pra fora Tentou bater colocado Mandou por cima, Caio E essa bola passou muito perto Faltou muito pouco Placar apertado Pode mudar a qualquer momento Finalzinho de jogo Isolou Isolou Tentou colocar Não deu pra ele, Caio A finalização saiu completamente sem direção Vilani, faltou capricho É desarmado Passa interceptado Passa interceptado Boa leitura de jogo A pressão lá em cima dá resultado Eles retomam a posse de bola No chutão da defesa Passa longe Muito longe do gol Ele tentou a bola colocada Pegou mal Tiro de meta, Caio Mal? Foi péssimo Pegou na orelha da bola Bom passe Mais um na conta dele Bateu Vai fazer Bateu na trave Vem arremesso ali na frente A bola vai pro gol Tocou No travessando E vai pra fora Teremos mais três minutos Pra bola parar de rolar Cochilou O Cachimbo caiu Perdeu a posse E o jogo tá acabando É a hora O árbitro apita Ergue os braços E encerra Eles ganham em casa Adiante da Just a moment Of your time O Cachimbo caiu O Cachimbo caiu O Cachimbo caiu